Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu sou professora de Geografia e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito da Geografia, de qual é o objetivo de estudo da Geografia, do que são os conceitos de lugar, território, paisagem e região. Vamos lá então? Bom, queridos, para a gente entender o que é a Geografia. A Geografia, ela é uma ciência que se preocupa em entender como que é a relação entre a sociedade, entre os homens, entre a população e o espaço geográfico em que se vive, ou seja, entre o planeta. Então, a Geografia, ela abrange uma grande área da ciência responsável por essas características que nos dão a ideia de como que essa interação homem-meio ambiente se dá. A gente estuda a Geografia, a Hidrografia, a Geologia, estudamos relevo, estudamos a respeito de política, de limites territoriais, das interações da sociedade como um todo. Então, a Geografia, ela é muito importante no nosso dia a dia, porque ela nos ajuda em vários aspectos para entendermos melhor e compreendermos o mundo que nós vivemos. Bom, a gente pode se prender inicialmente a quatro conceitos, a quatro princípios básicos da Geografia, que são os conceitos de paisagem, de território, de lugar e de região. Então, para vocês entenderem melhor essas características, esses conceitos, vamos começar. O que a gente entende por paisagem? Paisagem é absolutamente tudo que nós vemos, independente de ser uma paisagem natural ou não. A ideia que vem quando a gente pergunta assim, o que é uma paisagem? Inicialmente se pensa que uma paisagem são elementos completamente naturais, uma praia, uma montanha, uma vegetação, quando na verdade a paisagem é o integrado de tudo que se está vendo. Então, a paisagem ela pode ser humanizada, aquela que tem a transformação do homem, que foi alterada pelo homem, ou ela pode ser uma paisagem natural, aquela que ainda possui algum tipo de estrutura que predomine somente elementos da natureza. Muitos geógrafos eles dizem que essas paisagens naturais, elas não existem mais. Mesmo se nós fôssemos para a Antártida, por exemplo, onde não há uma fixação do homem, a não ser as bases de pesquisa, as próprias bases de pesquisa já se encarregam de ter desnaturalizado a Antártida, porque já possuem elementos ali que não são mais totalmente naturais. O segundo conceito é o conceito de território. Para a gente entender território, território é um local delimitado por uma área onde há um governo que domine aquele local, aquele território. Então, esse território pode ser dominado pelo poder, pela influência política e ele também pode ser dominado por forças paralelas de controle da população. Por exemplo, as comunidades que nós temos ao controle do poder paralelo, das facções criminosas que dominam essas áreas e territorializam colocando as suas próprias leis e as suas próprias regras nesses locais. O terceiro conceito é o conceito que é chamado de lugar. Esse conceito de lugar, ele é um conceito bem pessoal, porque ele tem a ver diretamente com a relação que você tem com o ambiente em que você vive. Então, um lugar, ele não tem a mesma relação para mim do que tem para você, porque o lugar, ele tem as suas lembranças e as suas relações afetivas que são únicas, são próprias, são suas. pessoas. Então, por mais que você me expresse a sua afetividade, você me conte uma história do local que você nasceu, de uma pracinha que você ia com seu avô, com sua avó, com seus pais brincar, eu até posso sentir a emoção na sua voz, mas esse sentimento e essa imagem de lugar que você tem daquela praça, por exemplo, não é a mesma sensação que eu tenho. Então, cada pessoa, ela se identifica com o seu lugar, porque esse lugar, ele tem uma afetividade. Então, seria um exemplo, a sua casa é o seu lugar, é o lugar que você se sente bem, assim como pode ter outros lugares também. Então, é uma questão, assim, pessoal. O lugar, ele determina uma questão que você tem de vínculo afetivo com aquele espaço geográfico. O último conceito da geografia que eu queria passar na aula de hoje para vocês é o conceito de região. Para a gente entender região, vamos pensar no mapa do Brasil? O mapa do Brasil é um território, o território brasileiro é um território grande, e por ser tão grande, ele foi dividido em regiões. Nós dividimos o Brasil em cinco regiões. Região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Cada uma dessas cinco regiões, ela leva em consideração características específicas, como, por exemplo, o clima, o relevo, a hidrografia, fatores políticos, fatores econômicos, biomas comuns que essas áreas têm, que favorecem essas regiões a serem agrupadas. Esses são os conceitos que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, anotem no caderno tudo o que vocês acharem relevante. Beijinho para vocês e tchau, tchau!